Música Olá, o Abitai está no ar. Nesta primeira parte do programa você vai acompanhar como o Esporte Clube Internacional desenvolve o projeto de sustentabilidade no estádio Beira Rio. Fique conosco, o programa está no ar. Três irmãos e uma ideia fixa na cabeça. É assim que nos primeiros anos da década de 1900 começa a ser escrita a história do Esporte Clube Internacional. A vontade de jogar futebol fez com que Henrique, José Eduardo e Luiz Poppe iniciassem as tratativas para criar a agremiação em 1909. Nessa época, Porto Alegre começava a ser modernizada com a substituição dos bondes. A iluminação estava presente em todas as ruas do centro e a população havia saltado de 73 mil para 120 mil habitantes de acordo com a Prefeitura Municipal da capital gaúcha. E é nesse contexto de mudanças que nasce o Internacional. O clube estava sendo criado para brasileiros e estrangeiros. Uma clara alusão à política de discriminação dos outros dois clubes existentes em Porto Alegre, o Grêmio Futebol Porto Alegrense e o Fuspol. Mais de 100 anos depois da fundação, o clube começou a investir no meio ambiente com a reforma do estádio Beira-Rio para sediar a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Na realidade, lá nos anos 2006, 2007, nós tínhamos já algumas dificuldades do recolhimento, da separação do lixo orgânico e do inorgânico. E com o advento da Copa do Mundo e com a própria reforma do estádio, a gente conseguiu chegar nesse momento e criar uma central de resíduos, onde há uma separação prévia, juntamente com a Catipoa, que é uma cooperativa que tem um intercâmbio com o Inter, e leva todo o material reciclável e o que sobra, que é o material orgânico, a gente dá um destino final através do DMLU para um posto onde é autorizado o recolhimento. O vermelho e o branco do Inter receberam um novo colorido nas obras do Beira-Rio, o verde. A cor está ligada com as questões ambientais que estão presentes na modernização do estádio. E tudo começa pela cobertura do complexo. A etapa mais chamativa no estádio permite aos torcedores ficarem protegidos da chuva e dos raios solares. As 65 folhas que envolvem a arena colorada têm uma parte translúcida para a entrada da iluminação natural, ao mesmo tempo em que absorve menos calor. Quando foi feito o estádio, nós temos 20 pétalas, tem muitos que chamam de pétala, chamam de naja, casca de banana, que é as nossas membranas. 20, 10 de cada lado, nós coletamos a água da chuva e colocamos em duas cisternas, uma de cada lado sul e outra norte, com 150 mil litros de água. A água que nós aproveitamos, a água da chuva, a gente aproveita para fazer justamente o uso nos banheiros. Por exigência da FIFA, os estádios brasileiros usados na Copa de 2014 adotaram medidas para preservar o meio ambiente. Os projetos arquitetônicos não se restrigem a apenas belos prédios. Há uma preocupação com a natureza. Por isso, o verde ultrapassou e muito o gramado. As arenas, assim como a do internacional, são mais sustentáveis. Ou seja, são guiadas pela preocupação ecológica. Os resíduos no internacional, é um número bem expressante, na verdade, que a gente consegue coletar, em torno de 9 toneladas de um jugo grande. Então, a gente consegue fazer com a Catapoa, que é a nossa parceira para essa triagem, um aproveitamento de 25% se retira para resíduo não reciclado, e 70, 75% para resíduo reciclado. Então, é uma honra, como gestora ambiental, fazer esse aproveitamento de material em um estádio de futebol, que é pioneiro no Brasil. O internacional busca, através de algumas ações, o equilíbrio necessário para contribuir com a natureza. Entre elas, conscientizar os colaboradores sobre os projetos sustentáveis desenvolvidos pela entidade. Através do departamento de qualidade, com o apoio da equipe de segurança do trabalho, o clube esportivo desenvolve o projeto de educação ambiental e gestão de resíduos na busca de um espaço sustentável e certificado. Quando eu entrei aqui, a tecnologia hoje é moderna, nós temos uma central de controle de toda a operação do estádio. Tu entra no computador e tu vê que a cisterna, daqui da norte, ela é menos utilizada do que a sul, porque a sul, ela tem praticamente, todos os dias tem público. Onde tem a loja, onde tem o museu, e aqui, justamente na norte, não tem praticamente público. Então, o consumo de água no sul é maior que o norte. Mas você tem isso dentro da central, um controle, uma tem 150 mil litros, outra está com 100 mil litros. Então, esse também é outra coisa boa que nos fez, já no projeto original, a gente já pensava nisso e aproveitar a água da chuva. No próximo bloco, você acompanha como foi a adoção de medidas sustentáveis na reforma do Beira-Rio. Não saia daí, nós já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho